Quanto mais cedo possível chegar a uma situação de vantagem, Sporting em estado de graça nesta época 93-94, a jogar bem, com o apoio incondicional dos seus adeptos, que mais uma vez não faltaram ao estádio José de Alvalor. Lá está com o número 13, Ilmás Sefer, o homem que desta vez se sentou no banco dos suplentes. Banco de suplentes do Sporting, onde estavam ao lado de Bobby Robson e de Manuel Fernandes, Lema Ites, Carlos Jorge, Figo, Filipe e Liano. Como se pode ver, Robson a optar por Cherbakov, em detrimento de Yuskoviak, no que diz respeito aos jogadores estrangeiros. Esta é a primeira jogada do desafio, e logo o Sporting partiu para o ataque com Balakov, moeda a tentar a sua sorte. Aqui num remato frouxo, mas estava dado tónico para este jogo de Alvalade, o Sporting ao ataque frente ao Koukalispor, que nos primeiros minutos teve ainda força anímica e física para responder aqui o ponto de lança Safet, que seria muito bem vigiado por Valkes, mais uma vez muito bem vigiado por Valkes, a não conseguir criar perigo para Costinha. E aos seis minutos o Sporting chegou ao primeiro gol. Foi na sequência deste lance, um livre cometido por Faruk sobre Capucho. Aí está a repetição. Faruk e também Ibrahim a entrarem em falta sobre o médio do Sporting, livre, marcado por Balakov. E vamos ver como o golo vai surgir, motivado pelo enorme espírito de sacrifício, capacidade de luta do capitão Kadete. É um golo marcado por Jorge Kadete, um golo inteiramente merecido para um jogador que nunca vira a cara à luta, apesar de algumas críticas a que tem sido sujeito. Vamos rever e vamos reparar como Kadete vai recuperar uma bola praticamente perdida no meio dos defesas do Koukalispor. vai recuperar essa bola e vai originar que o número 5, Kuzmanovski, efetua este erro, este passe. E Kadete, já depois de se levantar, vai lá e estica o pé para o primeiro golo do jogo. Um golo muito cedo, um golo que animou os jogadores do Sporting, que animou também. Ao intervalo, com a sua habitual boa disposição, o Sporting vencia por 1-0 e tudo estava a favor da equipa portuguesa. Estas são já imagens da segunda parte. O Sporting entrou decidido a decidir, ou melhor, a decidir o mais depressa possível a eliminatória. Aqui Kadete chegou atrasado a um centro de capucho. Mas, finalmente, os jogadores do Sporting repararam que Pacheco estava a jogar, lá do lado esquerdo, e a velocidade do jogador Sportingista a ser decidida, a ser importante para o segundo golo, que apareceu aos 11 minutos. Pacheco a libertar-se no seu flanco, muito rápido, não está de maneira nenhuma fora de jogo, como, aliás, vamos ter a ocasião de rever mais tarde, numa análise que será feita pelo Vítor Correia, já que temos o lance prontinho para o apresentar, e aqui, na sequência do lance, a expulsão do número 7, o Mite, que protestou, obviamente, junto do árbitro Van den Wingerert, este segundo golo do Sporting. Pacheco, muito bem, a desviar a bola de Omerovic e a fazer o golo. Novamente, Pacheco, a utilizar, agora sim, na segunda parte, a sua velocidade, a dar para trás para a entrada de Kadete, e mais uma boa defesa de Omerovic. Omerovic, que esteve aqui em foco, novamente, após um remato de Valkes, num pontapé livre, Kadete não conseguiu recargar nas melhores condições. Mais uma vez, o flanco esquerdo a trabalhar, aqui, Balakov, para a entrada de Paulo Sousa, que já em desequilíbrio, não consegue marcar, Omerovic estendeu a perna direita, e efetuou a defesa. O Sporting tinha o jogo perfeitamente controlado, os turcos, já com 10 homens em campo, não conseguiam minimamente...